Ela é carioca, ela é carioca Bastou gentinho dela me dar Nem ninguém tem carinho assim para dar Eu vejo na luz dos seus olhos as noites tão rio ao luar Vejo a mesma luz, vejo a mesma o céu, vejo a mesma o mar Ela é meu amor, só me vê a mim A mim que vivi para encontrar Na luz do seu olhar A paz que sonhei Só sei que sou louca por ela Pra mim ela é linda demais Ela é linda mais Ela é carioca, ela é carioca Bah 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 Amém. 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 Amém.